Nos últimos dias, muitos nomes têm sido especulados no Internacional, afinal, a diretoria colorada está se movimentando para reforçar o elenco para a próxima temporada. E como informei aqui no canal, no dia da eleição, o Inter pretende anunciar até três reforços até o final deste ano. O mais perto, o G. Lucas, como eu trouxe ontem aqui no canal, está muito próximo do Internacional num contrato de empréstimo. Mas o nome que ninguém esperava acabou sendo noticiado pelo colega JB Filho agora há pouco, na noite dessa quinta-feira, pegando todo mundo de surpresa. Rafael Borré, atacante de muita qualidade, atacante colombiano que já esteve no radar do Inter anteriormente. E não só do Inter, mas de outros times brasileiros como o próprio Grêmio. Quem não lembra de toda a corneta, de toda a reação, por causa do Borré no Grêmio que acabou nos concretizando? Pois é, o jogador está sim muito próximo do Internacional. Eu sei, torcedor colorado, que tu já deve estar de saco cheio de tanta especulação, de tanta sondagem. Isso realmente vai desgastando o torcedor que vai criando esperanças. Mas eu conversei agora há pouco com o André Cury, intermediário de Rafael Borré aqui no Brasil. André Cury, um dos principais empresários de jogadores de futebol do futebol brasileiro. E questionei o seguinte, não questionei se há uma negociação ou se houve uma sondagem. Afinal, nessa época é natural que os clubes sondem muitos jogadores e busquem informação sobre muitos atletas. Eu questionei o André Cury o seguinte, há neste momento uma negociação avançada entre Inter e Rafael Borré? E a resposta do empresário foi sim. Então o empresário André Cury, um dos maiores do futebol brasileiro, confirmou agora há pouco para mim que há sim uma negociação avançada entre Internacional e o atacante colombiano Rafael Borré. E é uma reviravolta muito grande, um sinal de que a diretoria do Internacional está novamente trabalhando em silêncio, trabalhando nos bastidores. Afinal, é um nome que sim, já interessou o Inter em outros momentos, inclusive a atual gestão do Internacional, mas que agora estava fora do radar nosso, da imprensa, tanto da imprensa tradicional, quanto dos jornalistas identificados, como é meu caso. Então a diretoria colorada trabalha em silêncio para contratar Rafael Borré. Repito, informação confirmada por André Cury, empresário, não há somente uma sondagem, não há somente um início de negociação, há uma negociação avançada entre Internacional e o atacante colombiano. Rafael Borré tem muita qualidade, não vive o melhor momento da sua carreira, até porque se vivesse, convenhamos, seguiria no futebol europeu. Mas já mostrou muita qualidade e tem sim muita qualidade. E não é um jogador velho, é um jogador de 28 anos de idade. O jogador foi emprestado pelo Eintracht Frankfurt para o Werder Bremen, ou seja, este empréstimo, dentro da Alemanha e na atual temporada, na temporada 23-24, atuou em 13 jogos e marcou 4 gols. Repito, não é um atacante que vive o seu melhor momento, mas que tem sim muita qualidade. E que se realmente se concretizar, afinal, há uma negociação avançada neste momento, mas não há nada confirmado, contrato assinado, agrega muito. Se o Inter realmente fechar essa contratação e ter para a próxima temporada, Ener Valencia e Rafael Borré jogando lado a lado, eu arrisco dizer que o Inter vai ter um dos melhores ataques do futebol sul-americano. Dois jogadores de ponta, dois jogadores de extrema qualidade. E se a linha de contratações realmente acabar sendo essa, poucos jogadores, mas de muita qualidade, o presidente do Internacional realmente parece que vai cumprir o que prometeu, que o foco para 2024 será o campeonato brasileiro. Não será a Copa Sul-Americana, mas sim o Brasileirão e suas longas 38 rodadas. Embora eu tenha conseguido confirmar a informação da negociação avançada entre o Inter e o jogador, eu não consegui confirmar valores. Mas conforme o colega JB Filho, gira na casa dos 5 milhões de euros. Praticamente o mesmo valor que o Inter estava disposto a pagar por Gustavo Scarpa. Por Scarpa, o Inter ofereceu 4 milhões e meio de euros, e segundo o JB Filho, pro Rafael Borré vai ser 5 milhões de euros. Com isso, o jogador chega com toda uma grife no Internacional, e também terá um dos maiores salários da equipe. Esse tipo de linha me serve. Não precisa contratar 7, 8, 10 jogadores. Contrata 4 ou 5, mas de muita qualidade e com condição de titularidade. Repito, Rafael Borré está muito próximo do Internacional. André Cury, empresário, confirma. Há uma negociação avançada em andamento. E antes de encerrar o vídeo, fica aquele convite para que tu comente aqui embaixo o que tu acha de Borré, o que tu acha dessa dupla Enervalência e Rafael Borré para a próxima temporada. O Inter acerta nessa contratação? Vale esses valores que estão sendo divulgados por colegas de imprensa? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.